Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 23. Como acabar com o obstáculo não tenho dinheiro? Esse é um obstáculo clássico e ele é um dos mais mentirosos que existe, porque a maioria das vezes a pessoa tem dinheiro. Ela só não vê aquilo como prioridade. Pode perceber. Vamos supor que a pessoa teve algum problema de saúde e ela precisa comprar um antibiótico que custa 150 reais. Ela não vai ter que comprar esse antibiótico que custa 150 reais? Ela vai ter que comprar. Então ela vai arrumar dinheiro para comprar. Ela vai usar o cartão de crédito? Ela vai pegar da poupancinha dela? Ela tem o dinheiro, entende? Ela vai comprar o remédio porque ela precisa, porque ela vê aquilo como prioridade. Ah, pode ser que ela não veja o seu produto como prioridade. Então esse acaba sendo o problema mais clássico. Ela vai falar, ah, eu não tenho dinheiro. Ah, realmente não está sobrando dinheiro, eu não vou comprar isso agora. Ok. E como que você pode se tornar prioridade na vida da pessoa? Como que ela pode enxergar que ela precisa daquilo e que ela tem que, às vezes, usar um pouco do limite do cartão? Ou então ela tem que usar um dinheiro que ela deixou guardado ali porque aquilo realmente vai ajudá-la de alguma forma? Então aí vem o seu trabalho com o copy, justamente de você reverter isso e mostrar à pessoa, olha, você tem dinheiro, né? Mas agora isso aqui é a sua prioridade por conta disso, disso, daquilo. Não com essas palavras, mas dando a entender isso. É até a pessoa perceber, putz, realmente, compensa o esforço, compensa o pouco o risco. Eu vou deixar de pedir pizza no fim de semana, mas eu sei que esse curso vai me ajudar a investir melhor o meu dinheiro. Então eu enxergo agora o valor disso. Então é realmente a questão de você trabalhar a sua argumentação e driblar esse obstáculo que, na maioria das vezes, não é um obstáculo verdadeiro. Ele apenas maquia a questão da pessoa não ver você e o seu produto como prioridade. Um abraço, então, e até a próxima dica.